Essa bestada fez aniversário Eu queria fazer o filme Não vou receber Ela tava correndo de um presentinho de aniversário Mas é muito cretina Tá saindo aqui Fala tudo aí e fica gravado Cretina ela Essa pessoa aqui baixinha em crinqueira Fez aniversário Não tá querendo receber o presente Não existe isso não Nanata Eu vou te bater Agora ela vai ter que receber porque tá sendo filmada Exatamente, vai ficar feio pra você Muitos anos de vida Te amo muito Agora fala quando foi seu aniversário Mais um 18 de junho E a pessoa Estava de férias Ia lá na minha casa e não foi Você acha que eu tenho que receber o presente? Tem, 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 que ela deve ter uma explicação Porque ela não foi Durante um mês ia Agora aconteceu alguma coisa Eu tinha feito um compromisso Tá explicando E aí eu não sabia que ela ia fazer festa, né? Nesse dia Aí ela me chamou Eu já tinha feito um compromisso Eu fiz um churrasco Viu? Tá explicado Entendeu? E você aceita a bestada? Eu podia, eu podia, assim, sabe? Nem, nem Eu não tô boa com você não Eu vou ser sincero com você Não tô boa com você Nem pra te dar um abraço Um segundo abraço? Eu vou receber essa abraço Tá bom Fazer uma raiva Tchau